oi pessoal do canal safari estamos falando aqui direto da áfrica do sul a gente está aqui perto do kruger park e aqui tem um belo exemplo do que a gente está tentando fazer com as onças no pantanal conseguem ver dois leões ali um macho e uma fêmea eles estão a mais ou menos 10 12 metros da gente pode ver o quanto tranquilo eles ficam dá pra ver tem outros carros em volta e e os leões se comportam como se a gente não tivesse nem aqui e é isso exatamente a gente está tentando fazer no projeto um safari com as onças no pantanal para provar que os bichos valem mais vivos do que mortos e que através do ecoturismo a gente consegue agregar valor aos bichos tem várias pessoas que vêm visitar aqui criando emprego e ajudando na conservação então é isso aí pessoal semana que vem tem mais a gente fala direto daqui da áfrica do sul um abraço e até lá